Oi, bancário! Tudo bem? Chegou a hora, porco, a cair do dinheiro, porque é a hora do pagamento da PLR, né? Nossa participação nos lucros e resultados. Pena que, ó, porco, do jeito que cai o dinheiro, ó, ele vai tudo embora. Por quê, pessoal? Porque o bancário vive com o bolso vazio, né? Por vários motivos, né? Primeiro que a gente vive, a gente sempre fala, a gente vive num oásis e morre de sede, né? Porque o piso inicial nosso hoje é pouco mais de R$2.800. Então, o que acontece? Você tem que estar lá de gravata, camisa polo, camisa de manga comprida, né? Uma série de dinheiros, garotas com as unhas feitas, né? Uma série de exigências que o banco faz, que acaba até consumindo boa parte do salário que a gente arrecada, né? Então, o que acontece com a categoria bancária? Vívida, das variáveis, né? Que a gente está combatendo aqui, pedindo para que seja transformado em salário. E também da participação nos lucros e resultados. E aí que entra? Os bancos começaram a fazer o pagamento agora, o Banco do Brasil já pagou o dia 30 de agosto. Caixa Federal vai pagar dia 20 de setembro agora, Itaú dia 27 de setembro. Bradesco e Santander ainda não marcaram a data, nós estamos aguardando. A Convenção Coletiva fala que tem que ser até o dia 30 de setembro, mas eles ainda não fecharam a data com o sindicato. Mas o importante é lembrar da nossa reivindicação histórica, que está na nossa pauta da FNOB, desde o dia que a Frente Nacional da Oposição Bancária foi criada. Que é qual, pessoal? 25% do lucro do banco tem que ser revertido aos trabalhadores. Hoje tem banco que era 14, 12, 11... Cada banco distribui uma quantidade? Não, a gente quer 25%. Porque a gente é quem faz esse lucro do banco. Fora isso, a gente quer que seja distribuído de forma igual. Porque o que aconteceu nesse semestre aí? Por exemplo, no Banco do Brasil, de onde eu sou funcionário, eu sou o Paulo Tonon, diretor da entidade também, vamos curtir esse vídeo e vamos compartilhar. Tem um limitador de três salários a cada semestre que você ganha. Então, às vezes, o banco teve um baita do lucro, mas o escriturário que tem um salário menor, o agente comercial, ele vai ter uma PLR proporcional menor do que os outros funcionários. Então, o que a gente quer? Faz ela de forma linear, você está recompensando todo mundo, da mesma forma, sem qualquer tipo de discriminação. A diferença salarial não é de produção de lucro. A diferença salarial é porque a pessoa tem responsabilidades a mais. Por isso que ela merece ganhar mais. Mas na divisão de lucro, todo mundo faz a mesma coisa e todo mundo merece ganhar uma PLR linear. Se você concorda com a nossa visão, vamos comentar aqui abaixo, vamos compartilhar esse vídeo. PLR linear de 25% de lucro, distribuído de forma igual para todos os bancos. PLR linear de 25% de lucro.